A Palavra de Deus diz que você pode tudo, se você crer. Se você crer que o Senhor pode fazer milagre na tua vida, um milagre irá acontecer. Se você crer que o Senhor pode transformar a tua vida, a tua história, o Senhor irá fazer. Você precisa acreditar e saber esperar, porque o tempo do Senhor é o que prevalece na nossa vida. Muitas das vezes nós dizemos que cremos e pelo fato da espera, acaba que nós ficamos entristecidos e muitas das vezes duvidando. Esquecemos que é preciso passar pelo processo. Esquecemos que é a vontade de Deus que prevalece na nossa vida. Esquecemos que é o tempo dEle e não o nosso. Aprenda a esperar, aprenda a confiar e creia, porque se você crer, tudo acontecerá conforme a vontade do Senhor. Não importa se a tua vontade ou os teus olhos é boa, a do Senhor é melhor para você. O Senhor é o Deus que vai te surpreender e você entenderá sim que o agir dEle é perfeito e que ninguém pode impedir.